Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, tá bom. Estamos naquele pique, estamos muito alegres, mano. Primeiro vídeo que a gente gravou, se você ainda não ouviu. Esse tá a passar por aí que pegamos o pique e com isso vamos gravar um vídeo, mano. Muito, muito top, porque vocês vão gostar. Já viram um spoiler pelo título, mano? É. O que os gringos acham do japonês, o japonês brasileiro, você já viu, né? Nós somos de fora, automaticamente somos gringos, eu acho, né? Ou consideram gringos que saem dos Estados Unidos, não sei. Ah, dos mais estranhos. Deixa nos comentários, vamos ver. Pode não ser estranho para os brasileiros e ser estranho para outras pessoas, porque não praticam a mesma coisa nos seus países, né? Exatamente. Então vamos comentar sobre isso por cima deste vídeo aqui. O vídeo está no canal aí, mescal, mescla, mescla, acho que eu. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, vamos dar uma comentada por cima. Deixa o like, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal, até já estar sempre com vídeo novo para você. Link do canal do Mano Frange, na descrição do vídeo. Vamos lá, dá aquela fortalecida, mano. Estamos naquele pique, fazer o canal do Mano Frange, pegar um milhão, um milhão de inscritos, mano. Tio, um milhão de inscritos, não é mentiramente. Por enquanto, vamos fazer chegar a um milhão de inscritos, então, dá aquela fortalecida aí, ok? No Instagram é esse aqui, vai lá, dá aquela sequida, mano, que vai fortalecer demais, ok? Vamos ver este vídeo aqui, hábitos estranhos dos brasileiros que os gringos estranham. Sim. Vamos lá, comentar por cima. Se pá, a gente pratica e os caras acham estranho, né? Para saber, a gente tem muita coisa em comum com os brasileiros, mano. Muita coisa a gente imita dos brasileiros aqui. E isso é muito bom, vamos lá, vamos ver aqui. Deixa o like, subscreva-se. É nóis. Vamos ver esses hábitos aí que o pessoal tá achando estranho demais, ok? Movinone. Brasileiros são beijogueiros demais. É, eu tenho até a hora de explicar, talvez. Brasileiros são beijogueiros demais. É, eu concordo com isso, mano. Os brasileiros têm um calor muito assim. Com a informalidade dos brasileiros. O costume de você chegar, por exemplo, chega e aí, abraço lá. Aí, esse, essa parte aqui, tocando. Então, pra mim, no início foi tão difícil, né? Toda hora, passar toda hora, passar por ano. Mas, tipo, abraço pra nós é estranho ou a gente não pratica muito isso? É, é estranho. É estranho. Tipo, a gente não tem hábito de dar abraço. Não temos o hábito. É tipo um, e aí, saúde. Salud. Todo mundo tá bazar, bom dia. Não tem aquilo de, vem cá dar um abraço, não temos isso. Principalmente de homem pra mulher. É, o pessoal já acha estranho. Já gera desconfiança. Você abraçando a mulher do cara, tu vai levar a purada na estrada, mano. Até que, tipo, pra mim, não é estranho. É algo que a gente não faz muito. A gente só abraça e dá beijinho para familiares. Tipo, dois beijinhos pra nós é normal. É normal, pra familiares. Não pra estranhos, tipo, chegar e aí, franjo, dá um abraço. Depois de um bom tempo sem ver. Sem ver. Não é toda hora. É familiar, tipo, vem do outro estado e apareceu aqui. É tipo, pra homens, a gente dá aperto de mão. Dá aperto de mão. Aperto de mão. Mas pra mulheres, já pode dar dois beijinhos na bochecha que tá easy. Exatamente. Foi difícil. Ah, te beijaram. Ai, eu não aguentava. Uma vez, no carro, no ônibus, esse casal se beijando, preparei pra ver a tela. Puta a cabeça aqui. Mano, essa história aí me lembra o quê? Em casa do meu tio. Tipo, os caras agora já estão morando na cidade de Terra, na cidade do Aurélio. Mano, quando a gente assistia a telenovela, era papo de 2010, 2013, isso aí. Quando a gente assistia a novela, chegava aquela time de se beijarem, mudavam de canal. Já, mesmo filmes também. Mudavam de canal. Pra crianças não verem. Pra partes eróticas, partes assim, tipo, íntimas. Os caras mudavam de canal. E também é incomum a gente ver caras namorados aqui em Moçambique demonstrar carinho em público. Aqui, tipo, beijinho, assim. Ah, dois namorados, tipo, estão se despedindo. Tipo, estão lá, estão se despedindo. Ah, tenha um bom dia. Quer chegar, dois beijinhos. Tipo, dar um beijo na boca, assim. É bem difícil de achar isso. É difícil. É bem difícil. A razão pela qual é que os casamentos não duram. Mas, antigamente, era algo bem normal. Mas, agora, está sendo não tão normal. Porque já namoram várias pessoas numa só pessoa. Nossa geração mesmo, a gente julga demais as coisas, né? Sério. Então, tem sido muito... É muito difícil de encontrar, mas fazem, né? Mas, é muito, muito difícil. É isso, né? Alves, quando eu faço comédia... Não é estranho, né? Eu não acho estranho. E, às vezes, como a cultura francesa é bem formal, Eu falava, será que eu posso chamar os amigos de cara, de coelho? Ou será que eles vão achar muito informal? Aí, de repente, o cara chegava, ele falava assim, fala, seu viado. E aí, eu... Aqui é bem de boa, mano. Aqui é bem de boa. Nós chamamos amigos de Mbudzi. E aí, seu Mbudzi. Mbudzi, aqui é cabrito. Essa cena ali já está girando quase o chumão inteiro. Nós começou, tipo, na escola. Exatamente. Eles se chamando entre parceiros. E aí, seu Mbudzi. Que significa, e aí, seu cabrito, tá vendo? A gente se chama desse jeito. A gente se insulta mesmo. Eu levei essa cena com Maia. Aqui é bem normal se insultar. E aí, caralho, tá vendo? É bem normal, assim. Veado quer dizer gay. É, veado quer dizer gay. Mas aí, eu não chamo de veado. Mas aí, a gente fala gay. A gente chama pessoa de gay. Não fala e aí gay, mas a gente chama pessoa de gay. Como? Tipo, nós chegamos e aí gay. Mas, às vezes, quando estamos na conversa, a gente fala, tipo, você é gay. Tipo, sou na zoeira, assim. Você é gay, tá vendo? Exatamente. No Brasil, ainda mais quando se trata de turma de futebol, essas coisas. E aí, eu me acostumei. Às vezes, demais, até. Eu acho que no início, quando eu, em uma entrevista, pra fazer uma postagem, eu tinha muitas dificuldades de... Essa já tá com o sotaque brasileiro. ...da pessoa, diretamente. Se você pensa no dia a dia, interagindo com o teu chefe, você também perde um pouco o respeito. Pelo menos pra mim, ficou mais, tipo, é um amigo, sabe? Só por causa disso. Na Alemanha, você tem muitas distâncias. Talvez, depois de 20 anos, ele vai te oferecer um você, sabe? O Brasil parece muito com Angola, em algum aspecto. Tanto tem aspecto cultural, as pessoas são muito parecidas. E o nosso modo de... A gente acompanha muito a cultura brasileira, os hábitos do Brasil. Então, não teve uma informalidade com o brasileiro. A pontualidade não existe para o brasileiro. Mas nem pra mim. Bom, eu não tenho problema com isso. Pontualidade. Moçambique é assim. Mano, moçambicano não chega cedo em nenhum lugar. Combinaram 17 horas. Fala, chega às 15. Melhor, tipo, não independentemente seja teu brother, tua mãe, quem for. Fala, chega às 15. Para o quê? Às 17 elas chegaram. Porque a pessoa dizia, 15 horas? Já está a tomar banho. Já está no carro. Já está querendo tomar banho. E chapa aqui, demora. Pegar o ônibus, tipo, é bem complicado. Chamam de horário moçambicano. Horário moçambicano. Hora da ponta. Mano. Em Guzbeira, para eu chegar aqui 15 horas. Esse cara deve ter chegado aqui. Ele falou, não, não falou às 15. Ele falou, vou chegar às 14. 14, é. Vamos gravar às 15. O mano, vamos chegar às 15 e 40 em Itália. Quase 16 horas, mano. Já são, tipo, agora, já são o quê? 17 e 39. 17 e 39. Estamos a gravar o segundo vídeo, assim, mano. Tipo, mano, moçambicano. Acho que era dão isso para os brasileiros, mano. Não consegue. Eu cumpri com horário, mano. Cumpra com horário. O brasileiro também? É. Parece que os caras não cumprem com horário também. Isso. Pois eu também. Eu não sou nada europeia nesse sentido. Zero, 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 zero. E era muito engraçado no começo que, né, o brasileiro também tem os estereotípicos com o europeu, que a gente é tudo certinho, educado, pontual, urururu. E quando eu, sim, eu não atraso muito, mas cinco, dez minutinhos, sim. E quando eu precisava avisar-me, desculpar, que eu atrasei para o brasileiro, eu achei muito engraçado. Mano, minha mãe entra às sete, sai daqui, vai para o serviço às nove. Eu vou ser um intervalo de cinco minutos e nove. Mais que atraso. Falta. Eu preciso ou eu uso que, ah, eu moro no Brasil, se eu esqueço de parabenizar alguém, parabenizo dois, três dias depois, brasileiro, então, não tem problema. Eu discordo. Sabe por quê? Porque, assim, o brasileiro, ele sabe respeitar os horários, na verdade. Por quê? Porque se você for ver, os aviões, eles decolam no horário certo. As reuniões de trabalho, geralmente, também começam no horário certo. Então, assim... Mas aviões é diferente, é uma empresa, né? Mano, ninguém cobra, mas sabe que não respeitou o horário, ninguém vai cobrar, mas vai te dizer, Joe. Chegaste tarde. Combinar mais quinze. Tá vendo, né? Chegar acima da hora. Leva você também se sente mal, tipo de, mano. Tô atrasado, Joe. Nos combinar mais quinze. Eu me lembro que devemos ter uma reunião da time. Esse mês, primeira reunião de abril, mano, combinar mais quinze, dezesseis, até dezesseis no máximo. Às dezesseis horas, tinha chegado dois caras, mano. Dois, dois, dois. Dois. Eu moro na minha... Normalmente, as reuniões decoram aqui na minha casa, mas eu moro aqui na minha casa, então não tenho como não atrasar. Chegaram dois caras. Os outros estavam avisando, tipo, vinte e três horas, estavam mandando a mesa, tipo, não vou conseguir vir. E a reunião não decorreu, tá vendo? Então, pontualidade, mano, é tudo, mano. Ó, tem caras que pedem entrevista, coisa de entrevista de emprego, entrevista de o que, 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 coisa de não. Já é irresponsabilidade. Quase não, o que? Não, de ser pontual. Uma vez eu tive uma viagem pro Rio de Janeiro e, em Angola, as pessoas estão com um costume de chegar atrasado nos compromissos. Você convida um angolano pra alguma festa, tem que logo antecipar o horário. Se o horário for a festa, vai ter que falar que é às quinze, porque as pessoas chegam mais cedo. A experiência que eu tive aqui no Brasil foi a seguinte. Eu cheguei aqui no Brasil, tive uma viagem pro Rio de Janeiro, o ônibus estava marcado pra as dezenove e quarenta e cinco. Eu atrasei dois minutos e o ônibus acabou de sair. Então, acho que nessa questão da pontualidade brasileira, é muito, muito difícil. Brasileiros são beijoqueiros demais. Eu acho que, especialmente no Carval, é um... É, eu concordo. Os brasileiros beijam muito, mano. Não tem, não existe relacionamento. Não, isso é bom, pô. Não sai no lucro. Brasileiro é outra cena. O Brasil é outro nível, mano. Porque o brasileiro é mais, o que é mais fechado, não adora. E é isso que é bom, tipo, nos brasileiros, eles não têm, tipo, receio, não têm vergonha de mostrar o que é, sentimentos, tá vendo? Os caras, tipo, foda-se. Não tem nem aí pra tu. É, foda-se você. Foda-se você, tipo, mano, você não quer... Eu tô a viver minha life, tá vendo? Eu vou demonstrar, vou beijar, vou fazer o que, tipo, basicamente assim. A gente daqui, acho que se a gente não faz isso, é por conta do quê? O que o outro vai pensar, tipo, de maninho neurose na rede, tá vendo? Tipo, ah, vão pensar muita coisa de mim, vão falar mais de mim. Tipo, ah, se eu mando mensagem pra o TJ, vai pensar que eu tô a escovar. Tô a escovar, assim, coisa assim. Então, é bem diferente. Então, deixa assim. Deixa assim mesmo. Então, o brasileiro é mais, tipo, leva, dá 10 a 0 nos outros países, por conta disso. Então, pela qual, tipo, muita gente que gosta, grana, maninho do Brasil, que os caras são maninho carinhosos, são maninho receptivos, tipo, coisa assim. Sabem cativar? Não é querer escovar, mas, já, sabem cativar. Vocês sabem o quê? Puxar conversa, tipo, eu falei pra uma mulher um dia desse, tipo, a conversa que eu, a conversa mais satisfadora que eu tive esse ano aqui com uma mulher, tipo, alguém assim, foi com uma brasileira, tipo, tava de fora, assim. É. Então, tipo, mano, nós trocamos uma ideia, eu comecei a descobrir, cara, tem maninho coisa, gente, como comigo, tipo, o quê? Agora, gaias daqui, tipo, mulher daqui pra puxar conversa contigo é bem, bem difícil. Ela pode gostar de ti. Pode gostar. Ela não vai puxar conversa, tipo, não vai falar cena. Você lhe manda oi, oi, tudo bem? A conversa vai tremer no novas. Mano, quando vê novas, tipo, mano, oi, tudo bem? Oi, oi, novas? Poxa, nem respondo a mensagem, porque a mensagem vai me responder o quê? Tô off. E você? Automaticamente o Lero já não, já não, já não, já não, já não, já não, já não vai pra frente por conta disso. Então, os brasileiros dão de 10 a 0 na maioria dos países do mundo, mundo afora, por conta disso, mano. Tipo, vocês são, vocês sabem conversar, tipo, o brasileiro quando já tá no bar contigo, tipo, entra num bar assim, tá a trocar ideia contigo, tipo, vocês são um brother desde a infância e tal, que, 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 cheio de cena, tá te contar cena, tá vendo? Isso é um maninho nice, você também, se tiver uma cena guardada no peito, no coração, você também chega a se abrir também, mano. Você sente, tipo, bro, esse cara me contou a última cena da vida dele, ou também tem que lhe mandar a brava também, tá vendo? Eu sinto isso mesmo, conversando, assim, mesmo no WhatsApp, você sente que, tipo, mano, a vibe é diferente, é outra energia, mano. Mandar um big shout-out pra o Tiago aí. É, Tiago. Big shout-out aí. É, seu cara. Mas até hoje, nunca beijei o pai dos meus filhos na frente dos meus filhos, pra vocês verem, porque não é da gente, entendeu? Eu, tipo, um tabu com a gente. Depois da minha separação, eu comecei a conhecer a pessoa, aí, na primeira vez, me beijando na rua, eu tava, tipo, ai, meu Deus, quase que ia sumir, meu Deus. Mas agora eu aprendi, por causa do quê? Dos brasileiros, só assim, beijando demais. Na verdade, eu gosto dessa parte da cultura, é muito quente, eu gosto muito, mas eu acho engraçado, pois, todo mundo, quando eles sabem que eu sou estrangeiro, eu não sei se você é de ver, de água, é engraçado, eles, é tudo bem. Os brasileiros têm alguns hábitos e manias que me irritam, tem uma coisa, sim, que me irrita, de falar muito alto, isso me irrita, e de se cortar, de se interromper, assim, É, geral faz isso, mano, aqui, também, assim. É difícil, cara, é um misto de balde ali. Na verdade, eu não entendo por que, às vezes, a galera que fica no ponto de táxi, é muito alto, às vezes, eu não sei se estão brigando ou estão rindo. São coisas que, tipo... É o mercado fera, não é o mercado fera, é o mercado fera, é o mercado fera, é o mercado fera, é o que é mais ou menos assim, mano. E, assim, às vezes, eles precisam de um tempo, a gente se encontra, a gente fala, eles precisam de um tempo, e muitas vezes é difícil para mim entender quando chega ao ponto que eu posso dar uma pressão para trabalhar, sabe? Porque o aramão é muito trabalhador, né? Então, quando eu chego no nosso lugar, eu já quero começar, já quero fazer. Para o brasileiro, não, vamos tomar café, vamos afanar, entrando uma vibe boa. Isso é uma coisa que, tipo, ok, precisa deixar. Tem alguns costumes no Brasil que seriam considerados ofensivos no meu país? Não. Ah, é parecido. Entendo. Eu acho que é costume, não. Acho que é só a rapidez. Tipo, é bem... É muita paixão. Não é com isso. Tem uma cena. Não sei se... Mas isso é... Acho que isso não é minha. Acho que lá é mais fácil, tipo, a malta jovem apresentar os namorados para... Para o quê? Para seus pais. Acho que lá é bem comum lá. Pelo menos, para o que eu vejo na telenovela. Acho que telenovela transmite como é o ser brasileiro, tá vendo? Mostra como é o ser brasileiro. Acho que pelas novelas os caras dão uma identidade como é o brasileiro. É, é, é. Então, nas telenovelas mostraram, tipo, maninho, tipo, namorado. Tipo, malta jovem, né? Apresentaram o namorado. Tipo, é minha namorada, é meu namorado. É bem comum. Agora é que, tipo, tu apresentar teu namorado, meu namorado. Principalmente quando você diz, é meu namorado. Tiii. O circo vai pegar fogo. Por quê? Mano, me diz quantas galhas já foram dizer, tipo, meu namorado. Para o quê? Para a casa. Para a casa dos pais. É, é. Normalmente aqui, tipo, quando você diz, é meu namorado, os teus pais já tem consciência de, porra, você já quer casar. Filhos. Tipo, uma flota de netos chegando. Mano. Tipo, mano, é basicamente assim, mano. Eu fico muito, é, é tipo, é cultura, né? Lá é diferenciado. Meio que lá, ou seja, é mais comum os pais terem uma conversa com os filhos sobre sexo, namoro. Eu acho que é mais comum do que aqui. Realmente, você encontra familiares que conversam sobre isso. Então, automaticamente, se não conversa sobre isso, a filha nunca vai dizer, tipo, ah, meu namorado. A não ser que seja o cara para casar, né? Exatamente. Nunca vai dizer, tipo, ah, esse é meu namorado, mãe. Esse é meu namorado, pai. Pô, tipo assim, tá vendo? Exato. E até, por vezes, os pais já cortam da mesada. E acham que você já deve ser autônomo mesmo. Corta, mano. A mesada vai pela metade ou nem vai existir. Nem vai existir. Ué, descobri se tem namorado. Hum, tá namorando. Afinal, você já é bem grandinho, né? Então, o dinheiro que a gente te dá... Mesada já era. Pior que quando você engravida. É, mano. Uma gingiva de gravidez é o quê? Não. Você passa anos e anos a arranjar um emprego. Nunca encontra. Experimenta se engravidar alguém. Pode aparecer emprego o dia seguinte na sua porta. Você deve ter um emprego. É, mano. Esse é papo estranho, mano. Pachau. E aí, vai. Espuma. E aí você fica escutando uma história de amor como mãe. Sim. Pode ser, pode ser. Pode ser. Na hora de conversa, eu acho que as pessoas são acostumadas de falar em cima do outro. E eu acho que isso pode ser um que vai chatear algumas pessoas. Mas... A pessoa... No momento a conversa... Começa com uma pessoa com uma outra. Depois... Pense... Isso... Nossa... Aqui no Brasil. Pode ter dez conversas do mesmo tempo. Não está conversando sobre mulher. Mano. De repente a se conversar de caro. Dinheiro. 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 Já... Já... Até aí. Até se discutir sobre futebol, mano. Até se discutir sobre futebol, mano. Até se discutir sobre futebol, mano. O Lero já foi outro. Casas, mano. Não sei, mano. O Lero mesmo é... Quando o Lero está bom também é bom, mano. Não tem como. A conversa flui. A informalidade. Muitos animais, especialmente em funções maiores, pegariam mal, assim. Porque no alemão é muito importante o respeito que a pessoa chega. Quando você não conhece uma pessoa. Uma pessoa... Você trabalha como alguém que tem a maioridade. Você não fala você. É muito informal. A gente tem uma terceira pessoa que a gente fala... É tipo... Mais formal. Vou dizer. A gente fala assim. Então... A pessoa, na verdade, precisa de oferecer o você. Então, pra gente... Como trabalhar aqui no fundo do país. Que não tem essa diferença. A gente é muito mal visto. Se alguém chega e não fala. E tá diretamente você. Que é muito... Você não respeita. Quando uma criança levanta a voz pros seus pais. Eu vendo uma família... Que você... Aqui tu leva um bom sacode, mano. É de... É de... É de desrespeito. É de desrespeito. Ele é um bom sacode, mano. Uma filha tá puxando o cabelo da mamãe. E a mamãe, em vez de colocar soltão de voz. Mostrar que ela é mãe. Que ela é... Ela é... Ela é... Ela é... É de Congo. E a filha... Ela que levanta a voz. Que papo é esse? Se fosse essa mãe que... Que papo é esse? Se fosse essa mãe que... Mano... Eu não sei. Eu vim de uma família que tipo... Levantou a voz. Tomou um sacode. Meu pai, eu me lembro que me bateu uma vez. Uma vez. Uma e única vez na vida. Minha irmã... Minha mãe perdeu a conta, mano. Me mandou pro mercado. Comprei cocerada. Sacode. Vem, não tomei banho. Sacode. Você chegou lá e fez qualquer coisa. Palmadas, mano. É tipo... Não tem como, mano. Agora a geração atual é bem mais mimada. É muito mimada. É muito mimada. E a geração 2000 mesmo é bem mais mimada, mano. É bem mais... Ai... Vai questionar a polícia. Relaxadinho. Vai questionar a polícia. Tá vendo? Minha mãe me bateu. Vamos notificar. Já que existe atendimento infantil agora. Então... Já não se bate nas crianças agora. Então... Essa coisa é totalmente diferente da gente. Eu acho que é a questão de intimidade. Intimidade corporal. Essa coisa de abraçar... E acho que é a questão da palavra dada. Seriedade da palavra dada. Eu não vou dizer que todo mundo é assim... Certo. Certinho. Direto. Mas eu acho que é um pouco mais... Não seria considerado ofensivo. Mas as pessoas talvez... Iam... Iam estranhar um pouco com os abraços... E essa coisa... Muito calorosa. Porque afinal as pessoas iam gostar muito. Por isso que o brasileiro... Para a França... Ele é muito bem visto em geral. Em geral o francês gosta do brasileiro... Justamente por conta disso. Por conta da... Da... Da empatia. Da simpatia. É... Se dá bem em todo lugar, mano. O abraço as pessoas iam estranhar, mas iam gostar. Brasileiro é assim. Se dá bem em todo lugar. Tipo em todo lugar que o brasileiro vá... Tá... Tá se dá bem. Tipo faz amizade mais rápido. Exatamente. É bem mais assim. Tipo... Mesmo se viajar assim... Para um lugar assim... Você faria amizade rápido? Eu acho que não. Seria... Não. Seria... Atualmente... Eu faria. Mas... Antigamente... Era bem mais... Bem mais... Porque eu me mudei... Eu me mudei muito... Para morar em Vais do Carreiro. Eu me mudei muito. Minha família foi bem... Antes de... A gente mudava para Maputo e tudo mais... Tipo a gente alugou muito casas. Está vendo? Tanto que nas Atimoyo... Tanto como em Maputo. Quando eu vim morar aqui na Atimoyo... Tipo... Eu moro em casa da minha avó. Alugou-se uma casa. Até eu vim morar na casa onde a gente está. Tínhamos uma casa em Maputo. Moramos em Patrícia Lumumba. Jardim. Vários outros bairros. Daí fomos morar num outro bairro aí. Definitivamente. Então... Com aquilo... Acabou porque tipo... Me facilitaram, né? Mas eu nunca fui tipo... Fazer muito amizade. Sai para fazer muito amizade. Socializar. Socializar-se com as pessoas. Tipo... As pessoas vinham para mim. Tipo... Vinha de... Era bem mais... Mais assim. E essa... É mais dos brasileiros. Os brasileiros... É bem mais fácil de trocar ideias. Você pode ser um fechadinho. Mas eles vão te abrir. Vão te abrir. Chegar lá. É, otário. Abre aí, ó. Viadinho. Mas ok, pessoal. Deixem o seu like aí. Comentem sobre este vídeo. Sobre os nossos comentários por cima. Basicamente... Não existe coisa estranha. Mas... É algo que se acostume, né? É algo que se acostume. Mas... Algumas coisas a gente não pratica tanto. Mas algumas coisas a gente... É bem parecido com o aqui. Moçadão. Moçadão. Deixa o like. Subscreva-se no canal. Acila o sininho. Dá as notificações para não perder vídeos. Acompanhe o canal do Manu. Fãs de Mildo. Aí na descrição. Show. Tamo junto é nóis. Peace.